Sasuke deve ser punido por ter matado o Urochimaru. Eu queria ser a pessoa a dar o golpe final. Olha o jeito que ele tá encarando a gente, Tobi. Me fala onde o Itachi Uchiha tá. Não sei por que nesses episódios aqui a qualidade fica super lavada, sabe? Tipo, estão percebendo que as cores estão meio esbranquiçadas? Sasuke mandou 5 reais. Eu sempre amei o Naruto. Valeu, Sasuke. Tamo junto. Obrigadão aí pelo sim, Cão. Vamos aí então de 4 episódios, hein? O patrão ficou maluco. Não abaixa a guarda só porque ele é uma criança. Tobi, pra trás! Dá pra cá na boca um segundo. Hã? Oi? Você ainda tá vivo? O filme já tá acostumando com a nova voz de Deidara. Lucas tá mandando bem. Tá, tá legal. Não tá falando sussurrando, o que é muito bom. De algum jeito eu consegui escapar escondido na explosão da bomba. Ainda bem. Só quando tá nesses momentos pensando consigo mesmo o que é compreensível, né? Mas ele tá botando pra fora quando o personagem pede e tal, que era o que me preocupava. Era o que me preocupava. E ele conseguiu fazer bem. Ele com certeza é bem rápido. Acho que vou brincar com você um pouquinho. Só pode ser brincadeira. A animação aqui, hein? Porra! Nunca pause um episódio de Naruto. Nunca pause. Ainda não acabei! Pô, né? Foi de arrasta. Foi de arrasta. O legal é que eu não lembro. Então, tipo assim, por mais que eu saiba que o Sasuke ganha a luta, eu não lembro como é que ele escapa dessas coisas. Ah, óbvio. Óbvio. Óbvio, né? Ah, o deus é as máquina de Naruto. Tipo, ah, o personagem claramente se fudeu. Não. Era só um tronco. Óbvio. Óbvio. Por que que eu esperava outra coisa? Jutsu de substituição, né? Tadá! Apresentando uma das marcas registradas do meu parceiro. A especialidade dele, o Dragão C2! Foi o mais perto que a gente chegou de ter dragão, né? Em Naruto, eu acho. Não lembro se tem outro dragão em Naruto. A gente tem alienígena. Dragão, não. A gente tem dinossauros. Dragão, não. Aquela coisa gigante também pode virar um explosivo. Eu tô contando com você, Tobe. Sim, senhor! Tem a salamandra do Hanzo. Salamandra não é dragão. Salamandra é uma lagartixa grande. Essa aqui tem mais força do que o último lote. Peguei ele. Pam, pam. Não gostei muito que esse tubador não coloque o Deidara falando 1 direto. Ele fala durante quando é pra falar katsu, né? Porra, né, Mara? Eu nunca vou entender porque que o Sasuke fica de batom nessa transformação, velho. Tipo, por que batom? Eu sempre achei muito estranho, tá ligado? Ele fica parecendo uma gótica. Pisa em uma, mesmo que te leve, e ela vai explodir. Você não pode escapar! Fio! Não devia ter usado as suas asas como escudo. Você não pode mais voar. Não com uma asa só. Agora, pra acabar logo com isso? Caralho, que saudade que eu tenho dessas coisas, gente. Tipo assim, porra, o cara tá usando o Shuriken, mano. De um jeito mó foda, tá ligado? Que saudade, que saudade, viu? Como se isso fosse me pegar. Pode tentar pular. Não tem lugar pra pousar que não tem uma mina. Porra, porra, muito foda, muito foda. Isso sim, isso sim. Não é Megazord lutando, não. Que dará! Eita, você ainda tá vivo? Uma das coisas que me faz acreditar que, tipo, não era o Obito aqui, e sim um Zetsu. E o Obito, ele só se teletransportava pra dentro do corpo do Zetsu, que é louco. É porque, tipo assim, por que que o Obito tá agindo igual retardado aqui? Ele só precisava ficar quieto. Mas não, não parece que é, tipo assim, que ele quer fingir alguma coisa. Parece que é realmente uma pessoa inconveniente. Porque ele é um bom autor. Tudo bem, mas, tipo, por quê? Entendeu? Não faz sentido ele escolher essa personalidade, tipo. Ninguém tá, tipo, duvidando dele. Entendeu? Sei lá. Aqueles mesmos olhos. Ah, Akatsuki? Não conheço e não ligo. Sumam daqui. Sabemos que você tá ajudando facções antigovernamentais com atentados terroristas. Se eu ganhar a luta, você vai se tornar um membro da Akatsuki. Tá tudo bem. Só não zombi da minha arte. O que vocês acham da voz do Itachi? Agora! Vem da minha arte! Você já era. Ha! É mesmo? Você devia dar uma boa olhada em si mesmo. O quê? Serve, mas se trocasse eu não ia deixar ruim não. O do jogo é melhor. Mas acho que é o mesmo, cara. Acho que não trocou no jogo, não. Não. No jogo, no Storm Connections, foi o Fernando Mendonça. Caramba! Não sabia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é muito parecido, né? É bem parecido. Fernando Mendonça é casado com o Lucas Gama. Então isso poderia ser uma briga de casal. É sério. Mano, eu fico... Os tubadores aí, né? Tipo, eles se pegam legal, né, cara? Toda hora vocês falam, ah, fulano é casado com ciclano. Eu fico... Caraca, eu não sabia. Isso é arte. Eu fiquei intimidado pelas habilidades de outra pessoa. Eu me recuso a reconhecê-la como arte. Você acabou de perder essa luta. Vê se não mexe comigo. Eu guardei o melhor pro final. Não, não. Eu se guardo Karura. Era um safado, né? Safado. Safado. Olha o que ele estava escondendo dentro da boca esse tempo todo. Isso também é uma bomba? É enorme. E acha mesmo que pode escapar de mim e do meu C4, Karura? Ah, explodiu aí você pensa. Ué, deu ruim, né? Aí não. Deu errado? Não é isso. Isso é... Nossa, mano. Cruel, tá? Cruel. Imagina o Daidara lançar esse jutsu na aldeia da folha, tá ligado? Tipo... Caraca, mano. E a galera nem entendeu o que aconteceu. Aqui eu pensei, tá? Agora eu saio que foi de base. Porque, porra... O jutsu já pegou nele. Não, não. Não tem o que fazer. Explosivos microscópicos nanométricos. A onda da explosão dispersa explosivos pequenos demais para serem vistos a olho e se instalam sozinhas nos corpos de toda e com... Tipo, caralho. É cruel, mano. Pensa só. Fica pensando. Imagina isso de verdade. Tipo, a tecnologia consegue se desenvolver a esse ponto. Quando elas explodem, as múltiplas explosões no nível celular destroem suas vítimas. É um jutsu apavorante, de fato. Eu ganhei! Eu ganhei! Hoje não, Faro. Parece que você esgotou todo o seu chakra. Seus explosivos podem ser muito pequenos para alguém enxergar. Mas o meu Sharingan vê o chakra como cores. Como uma grande nuvem de fumaça. Eu também pude ver que você tomou muito cuidado para permanecer pairando fora do alcance das nanobombas. Eu tive que morrer pelo meu C4 com meus próprios olhos. Isso foi o meu genjutsu. Foi o meu genjutsu. Foi o meu genjutsu. Mas, assim, faz sentido o Sharingan conseguir ver o chakra, né? Faz sentido. Agora me fala onde o Itachi tá. Um clone de Ajila. Mas é muito foda a quantidade de pot twist que tem nessa luta, né? Você pensa o tempo todo. Então, agora foi. E não. Tipo, toda hora. Eles estão ali, ó. O tempo todo. Isso é muito foda. É muito foda. Eu treinei o meu olho esquerdo para combater o Sharingan. E agora isso acabou. Que tal um ataque direto de C4, hein? Agora fodeu. O cara tá preso. O bagulho vai explodir na cara dele. Não tem jeito. Acabou. Se fosse o Neji aqui, já sabe, né? Caralho, Sasuke. Dessa unha, Sasuke. Pelo amor de Deus. E isso, cara. Deve estar fedendo já. E agora? Quem tá ficando sem chakra, hein? As bombas já estão dentro do Sasuke. Já tá lá. Como é que esse arrombado vai fugir agora, mano? O que vai fazer agora, hein? O seu fim. Eu ganhei. Eu ganhei de verdade. Nos nossos corações, você ganhou, Deidara. Toma no cú. O cara tem o poder no roteiro, assim, até a última potência, mano. Nós concordamos que se fosse o mundo justo, Deidara tinha ganhado essa luta. Como ele desarmou as bombas C4. Ah, você descobriu tudo. Sim, eu descobri. Há um tempo. O estilo terra é vulnerável ao relâmpago. Kishimoto. Kishimoto, tu inventou isso agora, Kishimoto. Tu tirou isso do cu, Kishimoto. Que porra é essa? Relâmpago desarma a terra. Virou pokémon essa porra, né? É isso, né? Virou pokémon. Era pra você mesmo. Você usou pra desativar o C4. Por mais que eu fique puto e ache que o Kishimoto tá inventando um monte de coisa, as explicações fazem sentido. Naquela vez eu cravei minha espada no chão. Eu tava testando a minha hipótese, passando a minha espada carregada com o Tidori por uma mina que eu sabia que tava ali. Pra que ficar explicando, né, mano? Sasuke só finaliza logo. Já humilhou o cara. Então ele não tava só tentando achar um lugar seguro pra ficar. Aí tu pensa, o Sasuke frio, calculista, prevê tudo, tá ligado? Sabe de tudo. Não perde nada. Aí chega no Boruto. O cara leva uma kunai no Rinnegan. Me diga onde o Itachi tá. Esses olhos, esses olhos super confiúntes me dão nojo. Você não tem absolutamente nenhum respeito pela minha arte. Dá pra ver que não tem. Ai, ai, eles não respeitam a minha arte. Ai, eu vou explodir tudo. Eles, eles não gostam dos meus bichinhos. Eu vou explodir tudo. Nunca vou perdoar esses olhos. Que que não é? Só elogios. Lucas Gomes fez um belo trabalho. Fez, mano. Fez, fez. Pior que fez. Pior que fez. Pior que fez. Eu temia que ficasse um negócio meio esquisito. Mas ficou muito bom. Muito bom. Se ele tivesse tomado desde o começo, tipo... Não teria nenhum motivo pra reclamar, sabe? Chuto dizer que, tipo assim, quem assistia na maratona e não se liga tanto, nem vai perceber que trocou. É uma minha arte! Eu não me importo nem um pouco com tudo isso. Eu só quero que você me fale onde eu posso encontrar o Itachi. Então você me menospreza assim? Essa é a minha arte final. Dessa vez eu vou detonar a mim mesmo. Na morte eu me tornarei a própria arte. Trema! Tenha medo! Recue em desespero! Chore desesperadamente! Por quê? Porra, aqui o Lucas me mandou pra caralho. Ficou muito bom, muito bom. Muito bom. É a minha arte! Interessante, né? Como isso aqui é uma alusão à bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki. É o Raizu Kou! E todo mundo morreu! Acabou! E aí E aí